Vagas de emprego na Coca-Cola, tá? Então hoje eu vou estar trazendo pra vocês, estar divulgando essas vagas para vocês, né? Hoje tem vagas na transporte terrestre da Coca-Cola, tá? Então tem vagas para ajudante operacional, operador de empilhadeira, tá? Auxiliar de entrega e motorista de entrega, tá? Tem vagas também, tanto pra quem tem CNH e tanto pra aquele também que não tem CNH, mas tem o ensino médio completo. Então eu vou estar mostrando pra vocês aqui, tá? Então as vagas não é só para motorista. Tem vagas também pra você que não é motorista, mas tem o ensino médio completo, que é trabalhar ali auxiliando o motorista, né? Auxiliando a parte operacional. Então nesse vídeo tem bastante vagas para você, tá? Mas antes eu te peço só uma única coisa, né? Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e dá um like. Por quê? Porque nesse canal eu posto vagas de emprego todos os dias. Todos os dias tem vagas aqui. Então pra você não perder nenhuma oportunidade, é importante que você venha se inscrever para que o YouTube venha te notificar no teu celular em tempo real, tá? Então agora vamos lá pra tela do nosso computador que eu vou estar mostrando tudo para vocês. Vamos lá? Então pessoal, estou aqui no site da Coca-Cola, tá? Esse site aqui é o do vagas.com, né? E eles têm ali... A própria Coca-Cola tem uma plataforma dentro do vagas.com. Então isso se torna até mais fácil na parte da candidatura. Show? E eu vou estar colocando esse link aqui na descrição do vídeo, tá? Então pode ficar tranquilo que você vai conseguir acessar aí do seu celular, do seu notebook, né? Do dispositivo que você estiver usando, tá? Aí aqui tem um site, tem a parte de acessar o seu currículo. O acessar o seu currículo, você pode estar atualizando o seu currículo, tá? Colocando algumas informações importantes, cursos que você já terminou, né? Então é sempre bom estar atualizando o seu currículo também. Mas vamos no nosso foco aqui, que é a parte de oportunidade. Quando você clica aqui em oportunidade, ele já vai aparecer as oportunidades que a Coca-Cola está disponibilizando no Brasil, né? Só que a gente já vai filtrar aqui, né? Ele tem esse filtro que auxilia muito. Então aqui tem as cidades, né? Que tem vagas. E as áreas. Então a nossa área hoje é motorista. Eu estou gravando para motorista por quê? Porque um inscrito nosso pediu para eu divulgar, né? Vagas de emprego de motorista. Então para estar sanando, né? Essa necessidade do meu inscrito. E eu creio que vai te ajudar mesmo. E aí eu estou gravando esse vídeo, tá? Então aí aqui tem essa parte de área. Tem a parte de transporte terrestre, tá? Então quando você clica aqui, ele já vai aparecer todas as áreas na parte de transporte, né? Desde a parte operacional, empilhadeira e motorista, tá? Então ele já mostra aqui as vagas para vocês, tá? Então vou estar falando aqui para vocês. E aí eu quero que você também comenta. Se você faz parte dessa região que eu vou falar aqui, comenta, por favor, para eu saber que realmente, né? Esse vídeo te ajudou, te agregou de alguma forma. Então ele está mostrando aqui ajudante operacional, né? Em Formiga, Minas Gerais. Operador de empilhadeira. Tem três vagas em Guaratinguetá, São Paulo. Operador de empilhadeira também, três vagas em Caragatutuba, em São Paulo também. Se eu estiver falando errado da tua região, desculpa, tá, gente? Tem aqui motorista, integrador, uma vaga, tá? Também aqui em São Paulo. Auxiliar de entrega, duas vagas. Operador de empilhadeira aqui em Regente, Feijó, em São Paulo, duas vagas. Operador de empilhadeira, quatro vagas aqui em Marília, São Paulo também, né? Até o presente momento é só em São Paulo. Motorista, integrador, quatro vagas em Lençóis Paulista, São Paulo também. Motorista, integrador, três vagas em Regente, Feijó, em São Paulo também. Aqui eles também mostram, né, quantos dias falta para encerrar essa vaga. Então, aqui ele está falando que falta um dia para estar encerrando essas vagas aqui. Então, não perde não, tá, gente? Vamos aqui. Tem mais vagas aqui, né, na parte dois. Tem aqui, ainda está com vagas abertas. Motorista, entregador em Bauru, São Paulo também. Auxiliar de entrega em Lençóis Paulista, três vagas. Operador de empilhadeira em Regente, São Paulo também. Vamos ver aqui uma outra região, Porto Alegre, ó. Porto Alegre está com dez vagas de emprego, tá bom? Dez vagas para motorista e entregador em Porto Alegre, né? Porto Alegre RS. Faltam 24 dias para encerrar esta vaga. Então, você aí que é de Porto Alegre pode estar se candidatando aí também, tá? Vamos ver outra aqui. Em Patinga, Minas Gerais, tem operador de empilhadeira e manobrista, né? Tem aí uma vaga, 44 dias para ser encerrada. Auxiliar de motorista em Marília também. E aqui tem mais vagas na terceira opção. Motorista carreteiro, vaga temporária em Mogi de Cruzes, São Paulo. Faltam 27 dias para encerrar esta vaga. Ajudante operacional também, né? Temporário também. E operador de empilhadeira. Então, essas são as vagas aí na área terrestre, né? Que eles colocam aqui na parte de transporte terrestre na Coca-Cola. Paulo, quais são os requisitos? Vamos começar aqui pelo auxiliar de entrega. Porque o auxiliar de entrega é o requisito para... É o mesmo requisito para as outras regiões. Então, vamos ver aqui, ó. Vê a descrição da vaga. O auxiliar de entrega, os requisitos é o quê? Ensino médio completo. Aqui ele só está pedindo ensino médio completo para ser auxiliar. Não é o motorista, tá? E aí você vai estar ganhando ali um vale-refeição e também um vale-transporte, né? Então, hoje eu sempre recomendo para os meus inscritos escolherem vagas que têm benefícios. Porque vai complementar a sua renda, né? Esses benefícios. Só o vale-refeição já ajuda bastante. O vale-transporte já ajuda bastante também, tá? Então, aqui ele mostra, né? Duas vagas. E ali você pode estar se candidatando. Tem a opção de inscrever-se. Aí ele vai pedir para você logar sua conta no vagas.com. Retornando. Vamos ver o motorista e entregador. Vamos ver qual é o requisito para ser motorista na Coca-Cola. O requisito é o quê? Ensino médio completo. CNH categoria D. Então, você tem que ter esses requisitos aí para entrar como motorista na Coca-Cola. E aqui também tem os benefícios. Vale-refeição e vale-transporte, tá? Vamos ver também o requisito para ser ajudante operacional, que tem bastante vagas também. O ajudante operacional tem aqui vagas, tem mais benefícios. Então, aqui assistência médica, assistência doutológica, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte, desconto em produtos e vale-alimentação. Aqui ele não está mostrando nenhum requisito, né? A princípio aqui, pelo que eu estou vendo aqui, ele não está mostrando nenhum requisito para ser um ajudante. Provavelmente, ajudante não exige muito. Provavelmente, vai se pedir ali só um ensino médio completo. Ajudante, tudo uma dica, toda vaga, tipo, ajudante, auxiliar, não pede um requisito de ensino superior, nada técnico, não. É mais ensino médio quando é ajudante ou auxiliar. Vamos lá, operador de empilhadeira com certeza vai pedir algo a mais. Vamos ver aqui, o operador de empilhadeira, requisitos, ensino médio completo, CNH categoria B e curso de operador de empilhadeira, né? Para trabalhar aí na Coca-Cola como operador de empilhadeira, tá? Então, esses são os requisitos aí, né, ó, motorista de entrega, que eu já falei, entregador tem que ter aquela categoria ali, tá? Então, essas são as vagas aí na Coca-Cola de transporte terrestre, tá? Então, espero que esse vídeo venha ter te ajudado de alguma forma, tá? Comenta aqui no vídeo se você gostou desse estilo, né? Meu primeiro vídeo aqui trazendo para motorista. Então, eu estou trazendo esse vídeo porque um inscrito me pediu para trazer, tá? Então, eu estou trazendo aqui para vocês, para estar ajudando vocês e na Coca-Cola, né? Uma empresa muito conhecida, uma empresa top de linha e que você tem provavelmente até um plano de carreira aí dentro da empresa, tá? Então, é isso. Espero que esse vídeo venha ter te ajudado. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e dá um like. Isso é muito importante, isso ajuda o nosso canal a crescer a cada dia, tá? Valeu, pessoal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho